Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o assunto aqui é teste de proficiência. Eu quero fazer um comparativo entre os dois testes mais famosos, que o pessoal conhece mais, que é o TOEFL e o IELTS. E você provavelmente não sabe, mas eles têm muitas diferenças entre si e esse vídeo vai te mostrar direitinho quais são elas. Mas se você tem intenção de estar nos Estados Unidos e não está a fim de gastar ou fazer o TOEFL nem o IELTS, fica até o final do vídeo porque eu vou te contar como provar para a faculdade que você fala inglês sem fazer esses dois testes que, querendo ou não, requerem um tempo e aí um investimento financeiro. Mas antes disso, por favor, se inscreva aqui no canal porque a gente tem muitos vídeos aqui sobre os Estados Unidos. E se você está querendo aprender inglês, eu recomendo o curso que está aqui no box de informação, Grammar with Anna. Ele é muito bom, ele é barato, ele parcela, ele é online, ele pode ser completado em quatro meses. Ele tem um módulo falando sobre teste de proficiência, TOEFL e IELTS, focado nisso. E apesar de ser um curso online, a cada módulo você tem uma aula com a professora, com a criadora do curso. Então, enfim, recomendadíssimo, um ótimo curso, está aqui no box de informação, espero que você goste. Mas, enfim, tanto o IELTS como o TOEFL, obviamente, eles vão testar o seu conhecimento na língua inglesa. E por que esses testes são importantes? Eles podem ser usados para provar no currículo que você tem a proficiência no inglês. Se você está tentando estudar no exterior, num país de língua inglesa, a faculdade pode pedir o teste de proficiência também, já que você não vem de um país que tenha o inglês como língua nativa. E alguns processos, às vezes de equivalência de diploma ou para conseguir licença para exercer sua profissão em outro país, às vezes eles podem exigir, sim, um teste de proficiência em inglês. Não são todas as profissões, mas existem, sim, algumas que podem exigir. Mas, enfim, IELTS é uma sigla, óbvio, e significa International English Language Testing System. Existem dois tipos de teste, Academic e General Training, que depende do seu objetivo. Só que o IELTS, ele é mais focado no inglês britânico. Ambos os testes vão testar suas habilidades nas quatro habilidades, né, que é Speaking, Writing, Reading e Listening. Porém, a duração de cada habilidade em cada teste vai variar. Aqui no IELTS, o Writing pode levar até 60 minutos, Speaking 15 minutos, Listening meia hora e Reading 60 minutos. Isso, no geral, tá? Talvez pode levar um pouco mais de tempo e tal, mas isso aqui é uma média. O IELTS, ele tem questões muito para escolhas e discursivas, e o teste, ele dura 2 horas e 45 minutos. Vale ressaltar que no IELTS, a parte de Speaking, né, de conversação, ela é feita com o instrutor, meio que a parte num horário específico. Já o TOEFL significa Test of English as a Foreign Language. Ele, como eu disse, também vai testar as quatro habilidades, mas a distribuição de tempo, geralmente, é Speaking, 20 minutos, Writing, 50 minutos, Listening, 60, 90 minutos, e Reading, de 60, 90 minutos também. Diferente do IELTS, ele foca em inglês americano, e as questões são apenas de múltipla escolha. Ele pode ter até 4 horas de duração, e ele tem duas formas de ser realizado. Ele tem o Paper Based Test, que é o TOEFL PBT, ou o Internet Based Test, que é o TOEFL IBT. Porém, obviamente, o Internet Based, ele é o mais popular. Tá, Verônica, e qual que é o melhor teste? Nenhum. Nenhum deles é melhor que o outro. Os dois são igualmente bons, o que vai variar é o seu intuito ao fazer o teste. Se você for estudar no Reino Unido, pelo que eu pesquisei, só o IELTS vai ser aceito. Porém, aqui nos Estados Unidos, as universidades aceitam tanto o TOEFL quanto o IELTS. Até o DCI, o Canadá também aceita os dois, mas claro, sempre verifica com a faculdade que você for estudar qual o teste que eles preferem. Ambos os testes são aplicados em horários e dias específicos, mas eles são oferecidos, assim, umas 50 vezes por ano. Então, eu vou deixar o link deles aqui, das empresas, no box de informação, pra você verificar o lugar mais próximo de você pra realizar o teste, quando que você pode realizar o teste, enfim, os links estão aqui embaixo. Ambos os testes têm valores bem parecidos, que é entre 200 e 300 dólares. Porém, eu te prometi falar como que você pode estudar aqui nos Estados Unidos sem necessariamente precisar fazer esses testes, né? Então, aqui nos Estados Unidos, existem o que é chamado de Colleges e Community Colleges. Colleges. Eles são faculdades e não universidades, que nem nos Universities, e são menores, enfim. Tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no box de informação. E esses Colleges e Community Colleges, na grande maioria das vezes, eles, claro, aceitam o TOEFL e o IELTS, óbvio. Porém, eles têm também o teste de nivelamento da própria faculdade. Às vezes, não é feito pela faculdade, mas é parceiro com alguma empresa, que não são nenhuma dessas duas do TOEFL e do IELTS. E aí, eles te oferecem o teste de placement, né? O English Placement Test, que eles vão te oferecer de graça. E aí, você pode fazer, e eles vão te dizer em qual aula que você vai se encaixar. Porque o que acontece? A galera aqui que estudou o Ensino Médio aqui, durante o Ensino Médio, fez o English 101, às vezes fez o English 102, que são aulas de inglês ou aulas de writing paper, tipo, escrevendo artigo científico, enfim. Eles fazem, às vezes, no Ensino Médio, mas essas duas matérias, de English 101 e English 102, geralmente fazem parte do currículo básico dos bacharéis ou tecnólogos aqui nos Estados Unidos. Quando você vem com o teste de proficiência, o seu resultado vai dizer se você pode fazer essas matérias que fazem parte do currículo do diploma, ou se você vai precisar fazer o English 090, o 089, ou seja, níveis anteriores, né, de inglês, para poder você chegar até esse English 101 e English 102. Esse é o intuito do teste de proficiência, poder colocar você no nível, nas aulas de inglês acadêmicas, né, para o diploma. E, na verdade, existe um college aqui no meu estado, que não é o college que eu estudo, que quando eu fui falar com a academic advisor, sei lá, seria como se fosse o instrutor do aluno, né, acadêmico, enfim. Ela conversando comigo, ela falou, não, a gente até tem o teste de nivelamento para te dar, mas a gente também acredita no self-placement, que é você, se você acha que você vai conseguir acompanhar a aula do English 101, beleza, vai com Deus, meio que problema teu, se tiver que repetir, você que vai pagar mesmo. E ela falou para mim, se você acha que o teu inglês está sossegado para poder ir para essa aula, eu te dou o código, você se inscreve. Claro que eu não sei também se ela me disse isso, porque ela estava conversando comigo há uma hora, né, e então ela viu que o meu inglês era bom, ou se realmente é da faculdade, né, eu acho que acabou que eu nunca verifiquei muito isso. Mas, enfim, às vezes vale a pena você mandar um e-mail e perguntar se a faculdade realmente precisa de um teste, ou se uma entrevista por Skype mostrando que você fala já é suficiente, enfim. Mas os colleges e community colleges, pelo menos aqui no meu estado, eu moro no estado de Washington, aqui nos Estados Unidos, eles tendem a ter, sim, esse placement test pela faculdade gratuitamente, que não é nem o TOEFL, nem o IELTS, mas que vão fazer a função do TOEFL e o IELTS, que é falar que você fala inglês e te colocar na aula de inglês, que o seu nível de inglês permite. E também eles costumam aceitar outros testes de proficiência, que não só o TOEFL e o IELTS, que costumam ser, às vezes, um pouco mais barato que o TOEFL e o IELTS. Então aí vai ficar a seu critério, o que você prefere fazer. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e me segue no Instagram, porque ela tem conteúdo diário. Um beijo e até a próxima!